O assunto agora é oportunidade, porque o programa Qualifica Piauí está com inscrições abertas para os cursos profissionalizantes em algumas áreas, dentre elas corte e costura e de cabeleireira básica. Ao vivo quem tem mais detalhes é a nossa repórter Natália Carvalho. Natália, boa noite, boa terça-feira. Quantas vagas serão ofertadas e quais são os pré-requisitos para a população participar? Olá Beatriz, boa noite para você. O assunto aqui é oportunidade. As inscrições estão abertas até o dia 4 de outubro, com aula inaugural já marcada para o dia 7 de outubro. Esses cursos são ofertados pela Secretaria das Mulheres em parceria com a SASC. Você me perguntou sobre a quantidade de vagas, os pré-requisitos, por isso que a gente está aqui com a Zenaide Lustosa, Secretária de Estado da Mulher, justamente para entender a quem são direcionadas essas oportunidades, quantas vagas, Zenaide? Olha, são dois cursos que nós vamos estar iniciando nessa semana, que é na Vila Anitta Ferraz. Nós estamos fazendo isso, é uma parceria com a SASC, que é o Qualifica Piauí, mas nós estamos também buscando a FUNACI, que está nos ajudando nessa mobilização. São mulheres em situação de vulnerabilidade. O curso acontece, são duas turmas, pela manhã e à tarde. Por exemplo, você é corte, costura e cabeleireiro. Então, são 96 pessoas que metade fica pela manhã e metade fica tarde no curso. E é voltado, a diferencial é que é voltado para mulheres. O programa Qualifica Mulher está na SASC, mas a gente, nessa parceria interna dentro do governo, a gente volta para cursos especificamente para a mulher. E depois das eleições, a gente está com mais cursos também. Inclusive, nós queremos incentivar as mulheres a fazer os cursos da construção civil. São cursos que, culturalmente, os homens participam, mas nós queremos incentivar as mulheres porque também é um mercado de trabalho. E não fica só na questão da qualificação. Nós estamos encerrando essa semana na Casa da Mulher Brasileira, o curso também, mas já estamos dialogando com a agência de fomento, que vai dialogar com essas mulheres para o acesso ao crédito. Então, além do acesso ao crédito, também a nossa pretensão é organizar essas mulheres. Então, são vários momentos, para além da qualificação, para que realmente a gente firme essas mulheres no mercado de trabalho. O pré-requisito para essas vagas ofertadas agora? Olha, não existe um pré-requisito, por exemplo, ou de ter um curso A, B ou C, não. As pessoas que têm disponibilidade, que claro que tem que saber ler, tem que estar alfabetizada para que possa fazer, porque tem algumas, por exemplo, tem a parte teórica que você tem que fazer alguma leitura, mas são voltadas para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Perfeito. Obrigada, Zenaide. Olha, as inscrições podem ser realizadas na sede da Casa da Mulher Brasileira, localizada ali na Avenida Roraima, no bairro Aeroporto. Por enquanto, são essas informações, volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada, Natália Carvalho, a Casa da Mulher Brasileira, sempre trazendo esse tipo de ação para as mulheres aqui de Teresina e também das regiões mais próximas. É importante qualificar, dar um pouco mais de autonomia, independência, fazer essas mulheres voltarem ao mercado de trabalho ou se inserir pela primeira vez neste mercado. Natália, obrigada.